Mas mais uma mesmo, não é pra morrer em 10 segundos e é isso, entendeu? É, Ronaldo. Ah! Eu vou com a minha classe mesmo, e é isso. A minha classe, se vocês tiverem com aqueles cogumelos, me deem. Eu só quero cogumelo. Quem que é você, amiga? Eu sou a torrinha. Depois você vai de vez e vou. Eu vou passar. Tô com 8 horas de sling já. É. A minha torre fica parada no chão, então ela cura vocês, entendeu? Aí veio o cogumelo. Eu tinha que ver também aquele que aumenta a área do cogumelo. Talvez vai pegando mais dele? Eu acho que é. Eu não sei exatamente. Eu não lembro. É, eu acho que talvez pegando mais dele, aumenta. Vai me dando os cogumelos. Achar me dá. Só isso que eu quero. Tá. Ó, a gente começou em outro mapa. Que mapa é esse, meu Deus? Tem uma fogueira ali. É melhor. Mas tá diferente. Tem uns pogueiros. A gente nunca vi nesse mapa. Esse mapa é novo, esse mapa é novo. É. Eu lembro do gelo, mas não das pogueiras. Ai, é verdade, ó. Ai, é verdade. Não precisa do cogumelo. As minhas torres se movem. Ó. Mas pera, eu não sei se eu quero vim com esses sete. Eu tinha esquecido disso. Você tem sete? Tem sete de esquivas felpando. Pera. Eu venho com elas andando? Não. Pera aí, gente. Deixa eu resetar. Pra mudar isso. Eu tinha esquecido disso aqui. Caideira, gente. Um beijo. É. O Ronaldo tinha morrido já, velho. O Ronaldo tinha morrido? Coitada. Não, eu tava sacrificando a minha vida pra conseguir gold. Ah, entendi. E eu que morri. Tu tinha morrido já, velho? O bicho me queimou? Não. O Cairo só morrido? Eu falei sim, sim. Ih, o Cairo nem escondeu. Ninguém tinha falado dele. Ih, papo de mortinhas. É, eu não vou com ele andando, não. Eu vou com ele parado mesmo. Como é que pega o resto? Pera aqui. Ah, eu tenho. Pera, pera, pera. Como engenheiro derrete o chefe do teleportador em menos de 5 segundos após ele surgir? Olha... Termine de carregar o teleportador sem que haja monstros restantes na fase. Ó, isso aqui dá pra gente fazer, velho. Tem que matar tudo. Vou matar todos os mobs. Eu não sei se nasce, mas... Legal, legal. Vou voltar a jogar com isso. Da hora. Da hora. Ui. Aqui é um murro no meu mouse. Meu mouse é uma mudança. Ah, voltamos pra home, sweet home. Ah, eu queria a outra fase. A gente ainda não tinha vindo nela. Entendi a outra fase. Tão me esquecendo. Tô, não. Tão me esquecendo. Tá. Tô, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Opa, não sei se tem ainda. Ai, eu quero esse baú. Ai, tem esse outro aqui. Gente, papo de garota. Vem pra trás, eu tô aqui atrás. Vem aqui. Tem minhas torres aqui, qualquer coisa. Bora. Ah, eu quero abrir esse... Esse baú aqui, mas eu não tenho 100 reais. Preciso de dinheiro. Agora que eu vi que fica um negócio... Nicole, não. Noelle Silva sente uma dor aguda. Eu não tinha visto que fica assim. É por isso que o cara sempre fala. Não, Elissa cumpriu. Agora eu consigo abrir meu baú. Ativar um item interativo gera um pólipo. Ah, isso é bom pra mim. Pólipo. A poli. A polipo que ficou três vezes tomar banho antes que eu tô fazendo. Ah, você também fica. Jamais. É o templo da montanha aqui, eu não me atrevo. E o teleportador aqui. Ah, não, nem um pulinho. Ah, eu adoro que eu só jogo a minha torre e vou embora. O quê? Melhora seus itens no início de cada fase e corrompe todos os trevos cinquenta... Trevos cinquenta e sete? Eu não sei o que é trevos cinquenta e sete, mas não quero nada corrompido. Por que é trevos cinquenta e sete? Então se der, eu tenho um item na mesma vibe. E corrompo o negócio meu. Eita porra, pega tudo mesmo. Carlos largou uma moeda aqui atrás. Eu nem vi. Deixa eu pegar esses drones. Eles ficam nos meus. Eu não tenho dinheiro. Ele dá sorte e corrompe os trevos, que são item vermelho. Mas aqui é um trevo. É, o que é um trevo? Eu não entendi. Trevo é uma planta que dá sorte. De acordo com o meu sussismo. Tem essas populares. O vermelho dá um por cento a mais de probabilidade de trocar as coisas. O trevo é um item vermelho. Ah, entendi. Tem mais algum item por aí? Passando. Eu não sei nem cadê o boss. Tá lá em cima no canto de vermelho superior. Ah, ótimo. É aqui no superior, né? Só lá em cima. Eu acho que eu não tenho mais nada, não. Deixa eu só vou na caçadinha aqui. A florzinha é uma florzinha na cabeça. Sim. Tô fofinha. O cara não é fofinha, delicado de swing 1. Quero ir fazer o boss? Vamos, mas eu não sei onde que tá. É aí? Não, me segue. Não, vírgula. Me segue. Ah, tá. Não, me segue. Não, me segue. É pra cá? Ah, é pra ir, né? É isso. Ai, eu queria um zinho assim pra deixar meu boneco mais rápido. O coitado é muito lento. Peraí, me dá goenda não, viu, Cairo? Ah. E aí, o que que foi essa voz tristinha? Cadê minha princesinha? Nada, tô normal. Tá nervosa? O que que acontece? Ai, eu tô de boa já. Eu não tô. Peraí, que eu tô coçando meu bumbum. É verme, viu? Oxiurus. Você ainda não coa é verme? Você tá vendo a minha flor na minha cabeça? Não, não é lindo. Rápido, cara. O que lá? O que? Ô, Nicholas? Cadê ele? Não sei. Nicol, como você tá falando que essa voz tá tão baixinha? Olha a flor na minha cabeça. Não, hein? Deixa eu ver. Ah, vamos tirar uma foto. Vem cá. Vem cá, Nicolás, papo de garoto, papo de robô. Nossa, velho! O que é isso aqui atrás? Tem um apocalipse. Meu Deus. Caralho. Cara, ele tá vivo. Com a minha vida, eu não terei que subir aí mais. Cadê o Nicolás? Nicolás? Cura o Cairo, amiga. Cadê os drones curando? Ele tá pairando na glória do Senhor Jesus. Olha que lindo. Ele morreu? O drone veio aqui, ó, finalmente. Ele vai voltar. Amiga, cura o Cairo. Mas eu não tenho nada. Não, não. Eu não tenho ainda o negócio, não. Ai, meu Deus. Ai. Tirou a foto, vai. Lindo assim. Olhando pra todo mundo pra lá. Um, dois, três e... X, gatinhas. Tirou? Outro do X. Ai, tem um bicho. Tirei! Vamos, vamos. Vai, 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 vai. Que começa o desafio da montanha. Ai, que ódio. Olha o negócio. É um item meu. Ai, que tô no olho. Vamos focando da merda. Vamos, qual que ele foca? Eu tô focando esse. Marca um, então. Vamos lá. Ó, o que é que tá? Outras de cima, hein? Hum. Gente, ele pegou um negócio na mão. O Nicolás vai morrer. Outro, 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 outro. Vem pra trás. Eu shieldei em vocês, hein? Ah, tá. Ele entra, ele dá dano, viu? Ai, você sai o tiro que tá preso, bem? É. Eu acho que o de inimigo, sim. Vocês conseguem atirar. Ai, meu Deus. Ele atirou pra fora do mapa. Ai, não vou conseguir. Meu Deus. Gente. A vida. Vai pra longe, vai pra longe. Vai pra longe. Não vou, Miga, ele mandou. Não, quando você voltar, entendeu? Miga, é porque eu voltei e ele empurrou duas vezes. Será que o drone vai escolher? É, porque esse drone é intelig... Eu não sei o que eles fizeram com a inteligência desse drone. Não, ele não era tão burro assim, não. É, agora ele não cura, por favor. É, agora ele não cura. Gente, eu vou voltar e... A gente tá matando. Não, não coisa o negócio agora. Não coisa o negócio agora. Eu tenho vários itens. O que isso aqui faz? Eu peguei uma pluma. Eu quero uma pena. Eu quero esse negócio. Eu quero outra pena. Peguei duas penas. Eu não peguei. Ah, eu vou querer duas penas, porque o Nicolas pegou o meu. Peguei. Sobrou uma pena. Tá, cadê? A gente matou todos os bichos, será? Cairo? Não sei, vamos cacar. Os pulos dela. Olha aqui, olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Ai, eu tenho vários também. Cairo anda de queda. Será que a gente matou todos? Eles continuam nascendo? Não, porque eu acho que você tem coisa pra coisar, né? Olha que maluca. Olha, eu posso te pingar. Ai, parabéns. Ai, eu vou voltar aqui, porque eu quero um negocinho upgrade. Vamos cacar. The upgrade, girl. Yes. Oh my gosh. Work. Nossa, mas eu só queria, assim, um energético. Porque meu boneco, ele é muito devagar, velho. Olha isso. Um alvo na minha cabeça, meu Deus. É, aqui não tem nada, não. Tem que tentar entrar, não tá, hein? Meu Deus, velho. Acho que aqui não tem nada, não. Oi, Jean. Achei, 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 achei. A minha autoestima. A minha autoestima. Ai, mãe, que susto. Tô falando que ela é da mãe e a dona Fátima, como ela ama a minha mãe. Ai, eu já ia falar, mas Fátima é minha avó, não é minha mãe. Tava só testando vocês. Tava só testando vocês. Eu sei que é a dona Maria. Tô. É, meu amor, calma aí. Tava se testando pra ver se você sabia o nome da sua própria mãe. O nome da minha avó é Maria de Fátima. Tava só se testando. Estranho. Pô, tem mais alguém que não tem uma Maria na família, gente? O que é que? Eu, hein. Eu tô vindo aqui em cima, eu acho que não tem nada, não. É, eu já rodei aqui também. Mas pera, é que eu não cheguei até o final lá, não. Assim, tem uns bichos... Você tentou, né? Tem uns bichos que ficam voando, eu consigo matar eles com a sniper, mas eu acho que eles não são do mapa mesmo. Não dá. Ah, aqueles dragones? É, eu consegui matar eles com a sniper, mas tipo, eu acho que eles não são bichos do mapa. É, eu cheguei no início aqui, não tem nada aqui não. Se vocês não acharem, pode ir aí. Ou sou eu que tenho que dar gol? Não sei, deixa eu dar gol. Pode ir? Não. Não. Deixa eu dar gol. Nossa, perdão. Meu caso é roto. Ai, era muito sério, eu não demorei pra ver porque eu tava cagando, não. É porque soltaram o rosão, tadinho. O bichinho tava com medo. Aí eu fiquei na cama com ele. Tadinho. Tô voltando. Ótimo. Tão de bandeirinha aqui, meu Deus. Eu acho que eu invoco muito a bandeira por causa das torres, eu nem sei. Gente, Mônica, gente, pelo amor de Deus, tira desse mapa logo, senão eu vou morrer. Ai, não. Percairinha. Meu Deus, velho. Eu tô chegando. Ai, Maria é um nome comum, né, Shanti? Maria, da década, das décadas passadas, eram os Enxos e as Valentinas. Sim, muito. Será se coisou? Eu não sei quando... Acho que aparece alguma coisa, né, Maria? Gente, apareceu um item aqui no meu negócio. Chance de gerar um fantasma ou abater um inimigo? A máscara alegre. Você tá de máscara? As minhas pernas se transformaram no negócio. Aumenta a altura do salto, segura o botão interagir pra golpear até o chão. Como assim? Ah, mas é que tu ganha item aprimorado e sempre ganha um item. Meu Deus, a engenhoca. Mas o que é interagir? O que é isso? É, é de escola. Ah. Tu pula e... E é? Segura o E. E ataca. Não tá acontecendo nada. Não é com o E, não. O E aqui inteiro é... Qual o botão que você usa pra pegar as coisas? Ah, é. Mas eu pulo e aperto o E, não acontece nada. Segura o E pra segurar, não é? Tô segurando também, não acontece nada. Cold Interact. Então, segura o botão de atacar. Eu sei. Deu certo? Não é. Não. Mas a máscara é tudo. Você tá com a máscara agora? Ai, eu tenho a máscara. Que da hora. Eu não tinha visto. As de verdade, eu sei quem são. Os drones, caríssimo. Ai, eu queria esses drones aí, mano. Não, isso é só uma torre. Eu não quero isso. Peguei a churiquete. Ai, meu Deus, eu tô de um... O elefante? Eu tô com uma lace. Tá de um elefante também? Não, meu Deus. Cadê o outro com o elefante? Eu tô com uma lace, vem cá. Ai, ele fica no meu cotovelo. Não, cotovelo não. Como é que é o negócio? Do pé? Tornozelo. Ai, eu me confundo. Português. Ai, não veio nada. Onde estás, carinho? Tô chegando. Ai, que lindo. Ai, não tem nenhum mob aqui. Fica aqui comigo, Nicholas, pra nascer bicho. Já, aqui, em compensação. Entra aí, na doma. Ih, Cairo, eu tô indo atrás de você. A gente tá indo aqui no lado oposto. Pera aí. Cairo, um monte de bicho aqui, mulher. Ai, sai de mim. Alô, Gustavo. Larga a regra, larga a regra. Ela é moça de shopping. Meu Deus. Meu Deus. Minha lei, tu tá passada, tu tá passada. Ai, que merda. Que lacre. Ai, mano, eu só quei um cogumelo. Não acho nenhum cogumelo. Ih, marque a brincadeira dela. Oxi. Que não apoiamos essas coisas mais. E eu não paro de pegar fogo. Morrer, queimado. Uma luzão, vida real. Que horror. Não, não é de essa parte, não. Que horror! Do fogo no rabo, que o Stance tem. Ah, meu Deus, velho. Calma. Pelo amor de Deus. É que ele falou o negócio na hora errada. Você não sabia que eu não paro de pegar fogo? Ai, o Nicolas roubou meu... Ah, não. Foi o Ronaldo. Eu tô aqui a meia hora parada, velho. Ah, desculpa, amiga. Mas você ia pegar e ia ajudar a dar. Você não ia conseguir ganhar. Entendi. Ai, pode, pode. Você ouviu a música nova, da Nova Girl Band, do JYT? Ah, não sei que eu não ouvi mais de K-Pop, né? Não. Falar nisso, eu gravei um Heels hoje de K-Pop. Ah, olha aqui. Pra postar. É os vídeos rápidos que eu tô postando no Instagram? Ah, tá. Aí eu gravei falando sobre K-Pop. Dá pra curtir essas coisas? Dá. Vou curtir K-Pop. Gente, eu tenho um anel de rubi na minha mão. Um anel. É enorme. Ai, eu também tenho um, vem cá. É então, é gigantesco, velho. WTF? É maior do que a minha mão. Você tá falando da Nisinaldo. De quem? Ah, sim, da Remix, icônicas. Não, claro. Fazia tempo que eu não gostava de uma música. O Nicolas, ele foi no show da Twice. De Twice. Que icônica. Ai, Nicolas, me leva, pelo amor de Deus. Cheiro do Brasil. Ai, eu preciso de dois reais. Ai, então você viu a Sana fazendo aquela dancinha. Abater inimigo, criar o sorredor, tem pesado de gelo. Sim, eu não sou nem aquele jeito, mas eu não gosto muito da Sana. É um ult de crítico, assim. Eu vou fazer alguma ult, hein. Eu queria fazer uma amizade de anéis aqui. Um anel. Ai, eu tô meio uma porradona, velho. Ai, esse eu não posso roubar, não. Quem invocou o Lemuriano? Sim, como eu não saio. Como eu tô morrendo pra quatro engenhoca. Tô indo, querida. Esse tá ouvindo. Foi você que invocou o Lemuriano, Sten? Não. Oxi. Eu não saio, espera aí. Eu tô, tipo, eu tô do lado da ult aqui. Ó, a primeira pessoa que jogou a culpa foi o Nicolas, então eu aposto nele. Sim. Ai, eu, cara. Eu tava parado no portal, pensando. Ah, eu morre ele, desculpa. Cancele o Nicolas, porque eu não gosto da Sanna. Ai, eu não sei quem é ela. Eu prefiro a Tzu e a Nihil. Tem um vídeo delas falando se eu posso ser o seu cachorro. O quê? Ah. Gente, eu tava triste na minha cara agora. Isso é normal, velho. Ah, eu não sei, amiga. Ai, eu posso pegar essa ult? Eu não tenho ult. É o de alguém? É que todo mundo gosta de as que a docaira. A gente tem que ser doido. Não, eu tô com outro. Não, eu tô com a máscara. Tentando levar a sério. Olha, fica um negócio ao redor da... Uuuuuh, olha, olha! Que que é isso? É uma... Caralho, que legal, velho! É uma tempestade de... É o meu último item. Ó, abater inimigos cria ao seu redor uma tempestade de gelo. Aí fica na torre também. Ô, broken. Muito broken. Esses itens que cria coisa ao redor... Olha, fica um flaquinho de neve ao meu redor. Que cria coisa no seu boneco. É muito bom pra mim. Uma singularidade, o que que é isso, ó? Olha que foda! Menina, que medo. Não, esse item que tu pegou que te dá um item bom todo começo de fada é... Qual é esse item? Do meu? Essa... A florzinha, o segundo item de florescer bem. Ah, é a flor. Ah, tá. Aí eu vou abrir a volta de meio e pouco agora. Hum. Eu tenho um... Nossa, tem um negócio escondido aqui. Gente, pelo amor de Deus, tem 3.500, hein, Roca. 4, 5... Eu não ganhei nada, olha isso. Eu ofereci três vezes, eu não recebi nada. O jogo me odeia, que porra é essa? Ai, uma singularidade. Ai, era sua, que inferno. O que é esse shield que eu tenho ao redor? Qual é esse item que eu ainda não entendi? É a chave? Não. Shield ao redor? Eu tava com isso com a sniper também, mas eu achava que era passiva dela, mas não é. Não sei qual é esse item. Ai. Eu não sei também. É, eu também não sei. Tem um que reduz dano que tu tem. Talvez seja isso. Qual é? Tá do lado relógio, ou pala de formato estranho. Ah, tá. Forms de ouro, a Pierce. Ah, não. O que ela faz? Ah, que ela é pequena. É que ela tem uma arma perturbada, que ele tem que mancar. Ai, anemita. Ai. Ó, o boss tá aqui, tá? Vamos? Cara, eu não achei nenhum cogumelo. Um, eu queria um só. É, tipo, e ninguém tem. Ninguém tem, exato. O cogumelo, ele não vem. Eu acho que eles fizeram tanto item, que agora, tipo, tá muito difícil de vir item assim. Talvez eles estejam priorizando os mais novos, não sei. Ai, agora que o remessinho leve da rádio fica atrás de mim. Morbizinho. Ai, é que eles explodem. Acham uma parede pra vocês esconder. É. Eu vou tentar botar meu shield. Vamos buscar o sal de novo, né? Ai, gente. Eu marquei. Eu vou tentar botar meu shield aqui na hora que ele explodir. Ai. Se alguém quiser ficar aqui comigo. Só aqui pra você. Nossa, tem muita coisa na cela, meu Deus. Ah, eu tô só vendo lá o pentaculo não sentar ele em cima. Ele explodiu? Ai, foi mal. Eu não vi. Não fez animação dele explodindo aqui. Olha o bicho. Olha o bicho. Eu tô chompado com a máscara. Que porra é essa? Meu Deus, eu tô congelada. Não deu pra ouvir o batendo palma, não, né? Não. Não, foi mal. Não fez animação dele explodindo aqui. As tuas florzinhas ficam aqui no teleportador pra te dar o item depois. Quem? A tua florzinha. O teu item. Fica. Your power. Ai, que fofa. Tinha na ponta. Cadê o outro bicho? Eu não sei, velho. Meu Deus. Meu Deus. Não sei que tá vedado. Aqui, velho. Não sei que tá vedado. Aqui, velho. E aí Noelle Silva Ai meu Deus, a Noelle Ai foi Porra deus 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 Nossa, a minha torre também fica com o shield Uma codorna Que que ela faz? Só sai quando corre pornece um impulso Que bomba A gente vai entrar no negócio dourado? Eu vou Ah não Eu entraria então Toma Ai que susto Mas eu acho que eu não vi O bicho fazendo animação De explosão, sabe por quê? Porque pra mim olhar de baixo pra cima Eu tinha água E eu não vi ele fazendo animação Porque só fica água Eu acho que foi isso Não, eu não tô falando isso Mas eu não entendi Por que que não apareceu O bagulho pra mim Meu Deus Meu Deus A Noelle A Noelle Eu não sei se o doido tá ótimo Eu não sei se o doido tá ótimo Eu não sei se o doido tá ótimo Ai gente Eu não vou ficar aí não Eu vou ficar Vou ativar o rolê lá Mas não tem ainda Tem, tem Tem, tem Olha eu ganhei um frasco O que que é aquele negócio ali? Ativar seu equipamento Ativar um efeito adicional E aleatório de equipamento? Como assim? Quando tu ativa tua ult Eu não consigo ativar os negócios Ah, tem mais né Eu caí de novo Ai meu Deus Gente Oi, oi Oi, oi Por que que eu não consigo ativar? Eu também não tô conseguindo, não Ah, que isso é de dinheiro, velho Tá brincando Precisa, é 300 Cada? Aham Ó, ele tá apanhando pra nós Mano Eu ativei a minha ult Apareceu quatro drones Meu Deus Minha tela ficou frita Ai, tudo que a gente ativou da Eleni tá foda-se Porque eles estão matando os ADD Tem um monte de ADD Nossa Se eles anem no core Se ele encadei ela, tá? Tá aqui atrás Ai, ele tá me explicando A minha câmera entrou dentro da água agora Não dá pra ver nada mesmo É, não dá não Não, não dá, por não dá pra ver o que ele faz direito. Tem que ativar os negócios de novo. Ai, eu vou morrer. Ai, delirou ele. Ai, eu vou morrer também. Cadê meus drones? Não tem drone. Nossa. Se ele desfalece, ele nos... Eu não tenho dinheiro. Ai, que sacanagem. Ai, se eu ficar só com esse boneco é só tristeza. Porque ele é só lente, não. Meu Deus. Meu Deus. Ai, eu achei que a amiga foi você que morreu? Não. Ah, não, tá na minha câmera. É porque não eu vi um engineer com alguma coisa morrendo, eu achei que era você. Ai, sem a minha torre, eu não consigo. Consegue, se Deus quiser. Você também morreu. Morreu todo mundo, amada. Claro mesmo. Tipo. Ok, morreu também. Ai, que dorzinha. Tá tudo bem, querido. Nem você é o primeiro, nem você é o outro. Esse raio aí me afetou. Mas você vai afetar, tá? Mas você vai afetar, tá? Mas você vai afetar, tá? Ah, mas... Ah, mas... Ah, mas... Ah, mas... Ah, mas... Ih, não! O tombo! Ai, meu Deus, a vida depois do tombo. Ai, meu Deus, a Elenita estratégica. Se mexeu, ela tá com o laser. Ficou parada, ela tá com o negócio do chão. Uai, o que tá faltando? Então... Tem mais sacas, a Elenita. Ai, pelo amor de Deus. Eu não sei qual que tá faltando. Ninguém aqui... Nossa, Jesus, tem mais que muita câmera. Eu vou ter um epilepsia aqui. Não, não tem como, não. Ai! Ai! Eu não sei onde o bicho tá. Eu não sei onde é que ele tá. Vai andando pelas pontas. Ai, tá ali! Fala! Nossa, quem desespera aqui? Ai, meu Deus! Eu fiz o seu olho, achando que ela ia morrer. Eu falei, Jesus. Eu não vou conseguir matar esse mesmo. Não, tem um negócio que é fundamental. Não é impossível. Gostou da sniper? Gostei, ela é muito da hora. Não, é impossível. Não, é impossível. Não, é impossível.